Olá, meu nome é André Santanque e pelo passo 2 você está percebendo que eu estou dando continuidade a uma jornada, a uma série de vídeos sobre um processo gradativo de componentização de um código. Esse vídeo faz parte do curso de componentização, de uma disciplina de componentização e reuso de software do curso de engenharia de software que está sendo dado na Unicamp. Obviamente você deve assistir o vídeo anterior pelo menos, mas os vídeos anteriores para entender o contexto e também porque isso é um passo a passo. Então esse passo 2 depende do passo 1. Então eu quero só, a gente está, e agora eu vou passar esse processo bem rápido, que é uma revisão, a gente está falando, a gente está, e eu expliquei esse no vídeo passado, a gente está pegando um código que foi desenvolvido como células do Júpiter e transformando na direção de tentar criar componentes, componentes no estilo Orange. Então é isso que a gente está pensando, eu quero pegar essa coisa que estava completamente, era só código espalhado ali em duas células e a gente está fazendo um processo gradativo de chegar no modelo de componentes do estilo Orange, de caixinhas que você pode encaixar e combinar. No vídeo passado, a gente transformou isso, essas caixinhas em duas funções, uma table, outra scatterplot, e lá eu discuti limitações. Uma das limitações é que espera-se que a gente tenha múltiplos funcionalidades em um componente, e uma função é uma funcionalidade só que você chama, a questão das instâncias, que você pode querer ter várias instâncias da mesma coisa. E na verdade, essa limitação é a que a gente vai tentar resolver nesse vídeo. Então a gente vai tentar dar mais um passo na direção dos componentes. dois, certo? O código está disponível no GitHub nessas pastas aqui, certo? Então legal. Então agora o que eu vou fazer é eu vou trocar funções por classes, ok? Bom, então para resolver essa questão dos múltiplos serviços, provavelmente você já deve ter suspeitado, a gente vai, ao invés de trabalhar com uma única função, para cada um desses nossos bloquinhos, a gente vai criar uma classe. Então eu tenho a classe table, que vai representar aquele, progressivamente está representando esse bloco, esse componente de tabela, eu estou representando aqui o ml e aqui uma outra classe scatterplot, que vai conter o diagrama do scatterplot, certo? E a gente tem, essa aqui a gente tem duas, dois métodos, eu inclusive estou vendo que tem uma falha aqui que eu vou corrigir, deixa eu colocar esse parêntese aqui para dar a ideia de que isso aqui são métodos, né? Então são classes simples, por enquanto, a classe table tem um atributo, né? Escondido ali, que é o caminho do arquivo, que ele vai receber no construtor, esse init aqui em Python é o construtor. E tem um load data onde ela vai fazer a leitura. E essa outra classe aqui tem o init também e tem o plot, que é quem vai plotar, né? Esse init é o construtor onde eu vou passar todos os dados, depois tem um plot onde eu vou plotar. Na verdade, esse load data aqui, ele retorna, ele retorna aos dados, certo? Bom, como eu tinha feito no outro, né? E é importante você, como eu estou falando que o nosso propósito não é aprender, né? Entrar em detalhes com o Python, certo? Eu falei para vocês que aqui eu tenho as conversas com o Claude aqui, certo? E tem o passo 2, que é esse que eu estou falando, múltiplos serviços. E aí eu entreguei para ele o código inicial e, dessa vez, eu pedi para ele criar classes, certo? Uma classe, tá vendo? Só que dessa vez eu pedi para o Claude fazer em duas etapas. Primeiro eu disse para ele, olha, eu quero uma classe para o scatterplot. Depois eu falei, olha, eu quero uma outra classe para o data loader. E um exemplo conectando os dois. Aí ele, na segunda parte, ele fez o data loader, atualizou o scatterplot, fez o... Ajustou o scatterplot para funcionar com o data loader e montou um exemplo, certo? É claro que o exemplo que o Claude montou é mais complexo do que o que eu vou mostrar aqui. Eu dei uma simplificada nele. Mas isso é para mostrar para vocês que você pode usar o Claude para montar para você. Então vamos dar uma olhada no exemplo. A gente estava no step 1 e esse exemplo agora vai ser o step 2, que é esse aqui. E no step 2, novamente, eu tenho o plant ML. Eu estou já imaginando que eu estou indo na direção de um componente com uma interface que ainda não dê nome. Porque eu poderia, na verdade, usar o conceito de interface com nome aqui, né? Porque em orientação a objetos, você tem a ideia de interface, eu poderia ter feito isso, certo? Só que eu ia ficar com muitos passos aqui e no Python a gente não necessariamente precisaria fazer isso. Então, eu dei a ideia assim. Eu tenho um componente que tem ali uma interface, certo? E eu tenho um método construtor que recebe o nome do arquivo e guarda. E depois eu tenho o loadData, que vai ler e vai retornar, certo? Então, basicamente, eu peguei a mesma coisa que aquela função faz, só que agora eu fiz um upgrade para que isso fosse uma classe. A mesma coisa acontece com o scatterplot. Eu criei uma função, que é essa init, que recebe todos os dados que ela precisa e ela guarda. E um segundo, seria um método, eu estou chamando de função, mas é um método, né? E um segundo método, que é esse plot, que basicamente vai pegar os dados que ele guardou e plotar. Você vai sempre ver aqui, quando eu falo de classes, você fala, mas tem um parâmetro que eu não sei o que é, que é esse self aqui. É porque no Python, quando você está falando de orientação ao objeto, cada função, cada método de uma classe, quando você instancia um objeto, ele recebe a referência para o objeto como um dos parâmetros, que é o self. Se a gente estivesse comparando com o Java, isso é equivalente ao this. Só que o this é implícito, lá você tem esse this, você pode usar. No Python, você expressa explicitamente aqui como self. Então, agora, o que eu vou fazer é um código que liga as duas funções, certo? Então, basicamente, olha só o que eu fiz aqui. É a mesma coisa que eu fiz com as funções, ou com a chamada das funções. Eu, primeiro, criei, instanciei um objeto da classe table, aqui, certo? Aí eu pedi para o table ler os dados e entreguei aqui nesse df, certo? Aí eu instanciei um objeto scatterplot, passando como parâmetro udf, está vendo? E, finalmente, eu mandei ele plotar. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi uma conversão daquele código que você já viu para uma versão de classes, certo? Bem simplificada para plotar isso aqui, certo? E aí a reflexão que eu quero fazer com vocês é o que eu fiz aqui. Então, agora, eu tenho realmente, eu estou indo na direção de componente, porque eu realmente agora tenho, ainda que eu não tenha declarado explicitamente, mas eu tenho interfaces, como você está vendo aí, não é? E essas interfaces, elas têm, pode ter múltiplas funções, múltiplos serviços, né? Então, agora é diferente do anterior. Só que eu ainda tive que fazer a associação entre as duas usando uma variável. Eu tive que pegar os dados de uma, colocar na outra. Então, se você for refletir comigo, qual foi a vantagem dessa abordagem? A vantagem é que eu tinha falado, né? Que eu precisava de múltiplos serviços e instâncias e eu consegui usando essas classes. Quais são as limitações que a gente tem ainda? A limitação é que a comunicação entre esses dois caras ainda é... Aqui está implícita, não é implícita, né? O que eu quero é a comunicação implícita. A limitação aqui é que a comunicação entre os módulos não é implícita, né? Então, essa é uma limitação, né? Porque eu gostaria aqui de conectar os dois, por exemplo, e eu não precisaria criar uma variável, um negócio e tal. Eu queria que isso fosse transparente para mim, tá? Qual é a tarefa que você vai ter? É a mesma do anterior. Então, você vai escolher um outro gráfico para apontar, né? E você vai adaptar o código do passo 2 para esse outro gráfico que você escolheu. Tá certo? Com licença, muito obrigado.